Bom dia pessoal, mais um artesanato aí, né? Bom dia, agradecer a todos vocês que vão assistir esse vídeo, né? Vou mostrar um pouquinho do nosso artesanato aí com... Então, vamos ver aqui, o que tá ficando em TVC, né? Isso aqui é aquelas... Mangueirinha de chuveiro, né? Então vamos com artesanato aí, pessoal, né? Aqui, pessoal. Eu já vou... Dar uma lixada aqui, né? Pra ficar... Melhor do que o tampão, então, né? Aqui, ó. Aqui. Eu vou colocar aqui, né? Pronto. Ó. Vou mostrar essas migozinhas aqui, né? E... Aqui, pessoal, vou fazer um furo. Fazer um furo, né? Pronto. Pra que esse furo? Deixa eu ver... Deixa eu ver ele assim. Acabou um parafuso. Ó. Vamos ver se vai... Aqui, ó. perfeito né perfeito aqui e nós vamos fazer aqui vamos tirar a marca aqui vou furar aqui vamos pegar o tampão vixi, parece que eu furei muito aqui só vou, já vou colocar para o seu lado pronto aqui ó não posso arregaçar muito né vou dar uma lixadinha aqui né para ficar feio aqui só vou cortar aqui com a tesoura vou cerrar vou cerrar vou dar uma lixadinha aqui vou dar uma lixadinha aqui vou dar uma lixadinha aqui vou dar uma lixa Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. É para não poder soltar isso aqui. Olha isso. Vamos lá. Vou finalizar aqui. Olha isso. 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 Olha isso.